Voltou, eu não vou falar como o Festo que por pouco me persuades, porque você me persuadiu Nem Hitler em toda a sua glória Amados irmãos Voltou, eu não vou falar como o Festo que por pouco me persuades, porque você me persuadiu Nem Hitler em toda a sua glória Amados irmãos Nem Hitler em toda a sua glória Amados irmãos Nem Hitler em toda a sua glória Amados irmãos Amados irmãos Amados irmãos Amados irmãos Amados irmãos Amados irmãos Amados Amados Amados